Uma ilha especial que recebe elogios até no nome. Ilha Bela. Rodeada pelo azul do mar e o verde da mata, são dezenas de praias que encantam pela beleza e integração com a natureza. Entretenimento, alta gastronomia, esportes e, claro, paisagens de tirar o fôlego. E o melhor de tudo, estradas duplicadas facilitando o acesso à ilha e diversas marinas para quem vem de barco. É nesse cenário e numa das praias mais reservadas da ilha, a Praia do Veloso, que surge o Casa de Sirena, um empreendimento feito para você que quer aproveitar a exclusividade da sua casa na praia, com todo o conforto e serviços de um resort e cinco estrelas. São diversas áreas de lazer e entretenimento, decoradas com estilo e extremo bom gosto. Piscina com bordo infinita, bar, lounge, fitness, restaurante e diversas áreas de contemplação, sempre com uma vista espetacular. Modernos bangalôs de 40 metros quadrados que priorizam o conforto, aconchego e a vista para o mar. E para você aproveitar ao máximo o resort e a praia, o Casa de Sirena oferece diversos serviços. Recepção 24 horas e concierge, gestão patrimonial, segurança com monitoramento, portal inteligente, limpeza e arrumação, restaurante e bar, serviços de praia e piscina, estrutura de esportes náuticos. Tudo isso para que você fique tranquilo e se preocupe somente em relaxar e aproveitar ao máximo os seus dias na praia. Conheça, surpreenda-se e reserve agora a sua unidade. Casa de Sirena, sua casa e seu resort na praia.